Vamos saber como jogam Praia Clube e Sesc Rio. É a decisão, é a final da Superliga Feminina e você curtindo ao vivo aqui no Canal Campeão. Vamos escalar o Praia Clube. A levantadora Claudinha, a central Valeusca, Fernanda Garay e ponteira passadora. A outra ponteira é a Amanda Fabiana, segunda central a Fawcett. É a oposta, a Líbero é a Suellen, equipe comandada pelo Paulo Coco. E você vendo aí as jogadoras que ficam à disposição no banco de reservas. Praia Clube tá pronto, tá preparado. Do outro lado da rede, o Sesc Rio de Janeiro, da levantadora Roberta, a central Jusceli e a ponteira passadora Gabi. A outra ponteira é a Drusila, a segunda central a Maihara. E a Monique é a oposta, a Líbero é a Fabi se despedindo hoje do vôlei. Equipe comandada pelo multicampeão Bernardo Rezende, o Bernardinho. E você vendo as opções do Bernardo pro jogo de hoje, o Sesc Rio também tá pronto. Tá preparado, vai começar já já. Praia Clube, Sesc Rio, vamos confirmar pra você a arbitragem. Arbitragem do jogo que vale o título da temporada. O primeiro atro, o atro de cima é o Gediel de Carvalho. E a segunda atra, a atra de baixo, é a Ângela Guzmão. Teremos o desafio, teremos atro de vídeo. E na manhã de hoje, esse trabalho fica com o Anderson Caçador. Apresentada, portanto, a equipe de arbitragem. Você vai poder participar em sporttv.com, barra melhor do jogo, pra escolher a melhor atleta da partida. E aí, quem vai levar pra casa o troféu Viva Vôlei? É um Viva Vôlei pra ficar guardado em lugar especial, né? Você ser escolhido, no caso, escolhida a melhor atleta de uma final, é pra poucos. Paulo Coco, concentrado, focado. Praia Clube já enquadra. Lembrando que na semana passada, deu Sesc Rio 3x1. Uma vitória do Praia, teremos o Super 7 e o SESC Extra. Nova vitória do Sesc. E o Sesc Rio será o campeão. Concentração da Fabi. Aí você vendo a Fawcett. Também a Amanda, recebendo ali um carinho da Claudinha. E teremos agora um minuto de silêncio antes do início da partida. Um minuto de silêncio em homenagem a João Souza, torcedor do vôleibol. A gente vai ter um minuto de silêncio. Respeitado, portanto, o minuto de silêncio. Vamos para o início do primeiro set. Tanosaki, a Valeuska. Vamos para as emoções da decisão. Vou ser ligado em todo o Brasil aqui no Canal Campeão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Sacou a Valeuska, começam as emoções. Erro de recepção da Gabi e o primeiro ponto é do Praia. Começa bem a Valeuska no saque. Praia Clube que participa pela décima vez consecutiva da Superliga Feminina. A Valeuska marcou 13 pontos no jogo 1. Sacou para cima da Gabi mais uma vez. Entregou na mão da Roberta pelo meio. Largadinha da Mayhara. Ponto de empate do Sesc Rio. A repetição para você, o bom trabalho da Mayhara. Ela que fez 13 pontos no jogo 1. Foi vice-campeã da Superliga 2010-2011 pelo Osasco. Saco flutuante da Gabi. Recepção da Amanda na mão da Claudinha. Saque da de rede para Fawcett. Bola boa lá no fundo da quadra. 2 a 1 para o Praia. Acho que a chave do jogo está aí. No passe do Praia. O Praia teve muita dificuldade, principalmente nessa posição de ponteira passadora. No jogo número 1, né? Fernanda Garalho não teve uma grande atuação. Amanda, Carla, revezaram ali, mas não deram o copo. Saque de viagem na rede da Fawcett. Saque que não funcionou na primeira partida, Carlão. É, ela que tem um saque de viagem muito forte, né? Mas ela tem que perceber, Bruno. O atleta tem que perceber. É quando não está entrando naquele determinado momento. E dá uma mudada de característica. Sacou a Maihara. Recepção de toque da Garay. Claudinha na entrada de rede. Amanda bate no bloqueio. Monique passa para o outro lado para a defesa da Fawcett. Vem a Americana na saída de rede. Bate no bloqueio. Pegou Roberta. Jusceli levantando de manchete. Vai voltar de graça essa bola. Garay. Claudinha. Insiste com a Fawcett. Largadinha para a cobertura da Monique. Roberta trabalhando com a entrada de rede. de Drusilla na largada. Aparecendo a Drusilla. Passa à frente o Sesc Rio. 3 a 2. É, a Claudinha tem que ter só atenção nessa posição. Principalmente na rede de duas atacantes. Quando ela chama a Fabiana na China. Tem a Fawcett do fundo. Ou ela vem na pipe. Ou se acerta essa bola. Que foi uma tentativa de uma bola mais curta do fundo. Saque da Maihara. Garay. Boa recepção. Claudinha na China. Fabiana. Bloqueio do Sesc Rio. Quarto ponto da equipe carioca. É a marca desse time também do Sesc Rio, né? Bloqueio. Funcionou muito bem no jogo 1. É um time que treina, estuda o adversário nos detalhes. De novo a Maihara. Garay na mão da Claudinha. Fabiana na China. Tem defesa da Gabi. Roberta na entrada de rede. Drusilla. Drusilla na diagonal. E o Sesc Rio já abre 3 pontos de vantagem. No início, muito bom. Como o Nauber frisou. Tática de bloqueio. A defesa funcionando. Agressividade no contra-ataque. Já pede tempo para o jogo, Paulo Coco. E você revendo o ataque da Drusilla. A gente já percebeu que tem o suficiente. A gente já percebeu que tem o suficiente. E o que era? A gente já percebeu que tem o suficiente. A gente já percebeu que tem o suficiente. Eu tenho dúvida. E aí, eu tenho que me dar novamente para a gente mexer. Bora. Segurar o risco do jogo. Vamos deixar a B. Bora. Bora. Vamos lá. Ei, calma. Rio de Janeiro que tem 12 títulos da Superliga Feminina Disputando sua 17ª decisão, a 14ª consecutiva O Praia que disputa pela segunda vez a decisão da Superliga Feminina A primeira foi na temporada 2015-2016 Vai para o Saki Amaihara, ex-jogadora do Praia Ela que foi contratada pelo Sesc Rio em 2014 Claudinha fazendo o levantamento, Amanda Passando pelo bloqueio duplo, terceiro ponto do Praia Precisa crescer, né? Precisa ter uma atuação um pouco mais regular A Amanda veio com uma ótima contratação para o Praia Fez uma boa primeira fase, mas caiu um pouquinho de rendimento nos playoffs Sacou bem a Amanda para cima da Drusilla Jusceli erra o ataque de meio O Praia encosta, 4 Praia, 5 Sesc Rio, Carlão É, agora a combinação não foi muito interessante entre a Jusceli e a Roberta Mas o bloqueio do Praia estava muito bem posicionado Dá para ver a tentativa da Claudinha de ajutar essa chutada de meio Vai a Amanda de novo, 1,80m, 29 anos Gabi entrega na mão da Roberta, saída de rede Monique Tem defesa da Suellen, Claudinha fazendo a inversão Fawcett Pontaço do Praia agora, tudo igual, 5x5 Aí sim, talvez a jogadora que sinta menos a parte emocional Seja Fawcett, primeira temporada no Praia Não existe aquela sequência de derrotas e de jogar contra um time do Sesc Rio Que emocionalmente costuma ser mais forte Roberta, Jusceli amortecida pelo bloqueio contra o ataque do Praia Fernanda Garay Levantando o ginásio, Fernanda Garay Colocando em jogo agora, um ótimo bloqueio Mais uma vez a combinação, matando essa chutada de meio da Jusceli A opção não foi a mais interessante da Roberta Tinha um duplo em cima dela Muito espaço na paralela Foi por ali que a Fernanda Garay escapou Estava 5x2, Sesc Rio Agora 6x5, Praia Gabi, Roberta com passe na mão Pelo meio, Jusceli Mas foi pedindo um toque ali Um possível toque No bloqueio da Claudinha Bernardinho vai à loucura Tá desesperado o Bernardinho, veja aí E pediu o tempo Recepção da Gabi Na mão da Roberta Drusilla Amortecsi no bloqueio Suelen lá no fundo Claudinha De novo com a Garay E a bola voltou dentro Ponto de bloqueio Mais um ponto de bloqueio do Sesc Rio Tá aí o bloqueio do Sesc Rio Aparece no momento Não de reação Mas de confirmação De um bom momento Do Praia Quando o time quer dar aquela engrenada Vem o bloqueio do Sesc Rio E para o ataque mineiro Bernardinho tá até agora reclamando da bola anterior Suelen na mão da Claudinha Afunda o meio Fossett larga Monique chega Roberta na entrada de rede Drusilla Bate no bloqueio Vai embora Sempre na característica dela Explorando Ponta de bloqueio Aquela reclamação que ficou Talvez tenha sido um possível toque Não no bloqueio Mas na defesa Que não pode ser pedido No desafio Explorando A mão de fora da Claudinha Sacou a Monique Grande saque da Monique Que bola da Claudinha Mas a Fabiana Joga pra fora Sesc Rio mais uma vez na frente Fazendo 8x7 Segundo erro já do Praia no jogo Muito obrigado a você que participa conosco O hashtag Superliga No Esport TV Monique no flutuante cruzado Amanda Claudinha levanta Fernanda Garay Defesaça da Gabi lá no fundo Fabi levanta Drusilla alivia o ataque Suelen na defesa Claudinha pra Fawcett Na diagonal pegou Monique Roberta fundo meio Gabi tem bloqueio da Fabiana Tocasso da Fabiana no simples A Fabiana tá com disposição Já amorteceu uma bola da Jusceli Agora se tocasse um ponto muito importante Principalmente porque teve oportunidade o Praia Entrou um pouco antes a Fawcett na possibilidade de contra-ataque Tá aí Gabi tentando atacar e vai buscar lá dentro a Fabiana que tá no saco Agradecendo o carinho do Ailton Flo Hashtag Superliga no Esport TV Recepção da Gabi na mão da Roberta China com a Jusceli Bota pra baixo Bruno Sim Valéria A Fabiana que está entre as melhores atacantes eficientes dessa Superliga Mas ela falou que o que ela gosta mesmo é de bloquear A sensação do bloqueio é muito boa Ela tem 85 bloqueios, 86 agora né Os detalhes do Praia com a Valéria Almeida aqui do Nunes De olho no Sesc Rio e você curtindo essa grande decisão Apenas o primeiro set Amanda na mão da Claudinha Fernanda Agaray Que defesa da Fabi Tá em jogo Monique levantou Gabi larga Fez uma mágica ali a Gabi Amanda vai passar de graça Monique na mão da Roberta Gabi na entrada de rede É mais um ponto do Sesc Rio As duas ponteiras do Sesc Rio estão em um momento impressionante Estão jogando bem demais e a Roberta sabe disso Tem prestigiado essas duas jogadoras Gabi e Drusilla estão demais Na super câmera lenta O ataque da Gabi Saque da Drusilla Recepção da Agaray não foi boa Claudinha de manchete Fawcett bate no bloqueio Fabi chegou Contra-ataque do Sesc Rio Erro de combinação da Roberta com a Drusilla Claudinha de segunda Claudinha na bola de segunda Desconcentração dos dois lados Tem que ter atenção na volta da bola Tem que tá ligado Chegar na mão da levantadora Grande abraço pra Rose Torcedora fanática do Praia Participando conosco também Gustavo Nóbrega Leiton Silva Hashtag Superliga no Sport TV Sacou a Claudinha Drusilla na mão da Roberta Jusceli fica no bloqueio A bola que ela é especialista Ela consegue atacar paralela Diagonal longa, diagonal curta Mas dessa vez Me parece que a bola nem passou É, a Jusceli tem que ter atenção na Alberto Principalmente porque a marcação da Fernanda Agaray Nessa bola é excelente A passada que ela dá A tensão que ela tem de fechar o meio E a diagonal 2x2 em pontos de bloqueio Drusilla Roberta com a Jusceli Ataca pra fora Não começa bem a Jusceli Tá com dificuldade ali Você tem toda a razão, Bruno Na virada de bola Já é a segunda bola que ela ataca pra fora A repetição pra você 11 praia 10 Sesc Rio Sacando a Claudinha 1,81m 30 anos Mais uma temporada Defendendo o praia Flutuante na Drusilla E recepção da Drusilla Em Monique Na pipe Excelente o trabalho No fundo de quadra Da Drusilla Roberta nem se mexeu Passe A Passe perfeito E foi no recurso O saque veio muito rápido E ela teve que usar o recurso Pra botar a bola em condições perfeitas Sacando a Jusceli Suellen Na mão da Claudinha Entrada de rede Fawcett na paralela Essa bola não vão ter ponto do praia Americana ligadaça Já nesse início aí De sete De primeiro sete Jogou bem o jogo no Rio de Janeiro Teve dificuldade naquela sequência De centro-final Contra o Osasco Mas tá mostrando Que é jogadora de decisão Você curtindo esse jogaço De vôlei Vai a Fernanda Garay Com o primeiro sete Equilibradíssimo Recepção da Drusilla Na mão da Roberta China com a Maihara Ficou no bloqueio Que fez a Fabi Na cobertura Espetacular A bola voltou Amanda Fabi de novo Um espetáculo Da Fabi Bola que volta de graça Mais uma vez Claudinha pra Fawcett Fica no bloqueio O time inteiro Tem que abraçar a Fabi Uma cobertura E outra defesa Espetaculares Sensacional né Por isso que é a maior líbero De todos os tempos Na minha opinião E a opinião Da maioria Dos jogadores Das pessoas ligadas Ao vôleibol Olha que defesa Estilo vôlei de praia Impressionante Fabi dando um show Aqui no Sabiazinho O jogo tá empatado Mais uma vez 12x12 Um grande jogo de vôlei Sacou a Roberta Saque acelerado Pra cima da Garay Claudinha pelo meio Valeu escolhe a Fabi Pra defender mais uma Mas essa bola volta pra fora Terceiro Terceiro Ponto do Praia Agradecendo o carinho Do Bruno Carvalho Também da Lívia Jairo Pralon Não para Nossa hashtag Muito obrigado É o Brasil inteiro Participando Bruno Pois não Valéria Natasha Entrando pra sacar No lugar da Valeusca A alteração Que o Paulo Coco Faz com muita frequência Bruno E aqui do lado Do Sesc Rio Bernardinho conversando Bastante com a Roberta Ela já percebeu Que ela não está 100% A Roberta já subiu Já disse que errou O pessoal falou Estão centro E que continua no jogo Detalhes do Sesc Rio Com Guido Nunes Valéria Almeida De olho no Praia Saque da Natasha Drusilla Roberta em suspensão Maiara pra fora Erro de ataque da Maiara Olha essa primeira bola Do Sesc Rio Não está saindo Com aquela qualidade Que a gente está acostumado Desde o início Desde o primeiro ponto A Maiara até fez um ponto Mas a bola estava baixa Foi no não recurso E agora já são Três erros Consecutivos Das centrais De novo a Natasha Gabi na recepção Roberta na pipe Drusilla Bloqueada Conseguiu chegar Roberta Fabi Com a Monique Que passa de graça Claudinha Pelo meio Fabiana Defesaça Da Roberta Disputa lá no alto Está em jogo Vem a Monique Na entrada de rede Sempre decisiva A Monique Que irregularidade Que jogaço Tanto o Praia Como o Rio de Janeiro O bloqueio chegando Dando pressão Agora o Rio de Janeiro Está levando uma pequena vantagem No que diz respeito Aos contra-ataques Mais regular Mais decisivo Saque da Gabi Falhou Amanda Essa bola Não volta É ponto Do Sesc Rio Empatando Esse primeiro set O Sesc Rio Está sendo preciso Está Minando A jogadora Nessa posição do Praia Nesse momento Amanda Recepção agora Da Garay Na mão da Claudinha Vem Amanda Olha a Fabi A Fabi Está muito afim de jogo E agora Por que mudar um saque Se o primeiro Deu certo Em cima da Amanda Por que mudar Para Garay Eu fiquei de olho Aqui na linha De recepção Bruno A Fernanda Garay Deu um passo Para a esquerda Jogou a Amanda Bem para a linha E ficou um espaço Muito pequeno Para a Gabi Acertar ali Esse jogo De recepção Que é muito importante Ter alguém comandando ali Comentários do Nalber Do Carlão Saque viagem da Fawcett De novo na rede É o segundo erro De saque da Fawcett Ela tem que tentar Primeiro regular Fazer o lançamento De forma correta Diminuir um pouco A potência E aos poucos Entrando no jogo Em relação ao saque Saque da Mayhara Recepção da Amanda Claudinha na entrada De rede Amanda bate No bloqueio Lá no fundo a Gabi Contra-ataque Do Sesc Rio Drusilla Anotece no bloqueio Pegou a Fawcett Claudinha com a Fabiana Largou Monique mergulhou Para defender Mayhara põe para o alto O bloque abre Drusilla ataca Claudinha de segunda Defesa da Roberta É um jogaço Monique Explode no bloqueio E volta para fora É um time muito tranquilo Impressionante Não enfrenta um bloqueio Então Consciência o tempo inteiro Era Monique Que não é Não é das mais altas Nessa função de aposta Mas ataca sempre No lugar certo 23 segundos de bola Em jogo Nesse último rali Recepção de toque Da Garay Claudinha Tempo atrás Fabiana Bota para baixo Muita velocidade Com passe saindo Na mão Tudo fica mais fácil A última vez Em que tivemos uma decisão Sem o Rio de Janeiro Foi na temporada 2003-2004 Quando a equipe ainda era no Paraná Na ocasião Osasco e Minas fizeram a final Com o título para o Osasco Roberta com passe na mão Andrusila na diagonal Defesa da Suelen Claudinha levanta Fernanda Garay É uma jogadora Muito importante para o Praia Olha que defesa da Suelen E a Fernanda Garay Aproveitando o contra-ataque No bloqueio simples da Monique E dessa vez ela não enfrentou Não foi para baixo Ela usou a mesma disposição Do primeiro contra-ataque Que ela fez Buscando ali a paralela Não dá para ficar enfrentando O bloqueio Quando chega do Saque da Amanda Gabi Roberta em suspensão Monique Fica no bloqueio Essa voltou no pé Segundo ponto de bloqueio do Praia E a Fernanda Garay Está bem Está bem no jogo Veio uma agressividade maior Para esse jogo decisivo Mão direita bem posicionada Espelhada para dentro da quadra Parou o jogo Bernardinho Sempre transmissões Especiais para você ligado em todo o Brasil Aqui no Canal Campeão Vale o título 1981 marcou a última decisão Entre uma equipe carioca E uma equipe mineira Na Superliga Feminina Fluminense e Minas Se enfrentaram O Fluminense conquistou o título Foi o primeiro ano da Liga Nacional Com equipes oficiais na disputa Foi mal agora na recepção A Drusilla vai ter que se virar Com a bola espetada Ninguém subiu E a Drusilla montou no chão Vacilada do bloqueio do Praia Essa bola quando vem mais próximo O bloqueio não pode sair antes Essa é uma máxima no vôlei de Praia Quando passa e não sai O bloqueio só define Só faz o ré Quando o levantamento está definido Quarto ponto da Drusilla no jogo Amanda sofrendo na recepção Vem Fernanda Garay Defesaça da Fabi Roberta salvou Drusilla para fora agora O Praia marca o seu 19º ponto Faz 19 a 17 Um dos pouquíssimos erros Escolha Na hora do ataque da Drusilla A bola não estava boa E ela forçou muito Agora mais uma grande defesa da Fabi Voltando a Valeusca Saiu a Natasha Obrigado Valéria Almeida Vai para o saque a Fabiana 1,93m 33 anos Bicampeã Olímpica 7 vezes campeã do Grand Prix Fez 11 pontos No primeiro jogo da decisão A Fabiana Dificuldade para a Drusilla Monique Sem bloqueio Mergulhou a Amanda Essa bola vai voltar de graça Fabiana Fabi com calma Roberta Para a Drusilla Defesa da Amanda Claudinha de manchete Fernanda Garay Vibra muito A Fernanda Garay 20º ponto do Praia Aí cresceu de forma determinante A Fernanda Garay Ela já marcou 2 pontos de bloqueio Contra-ataque fluindo muito bem Com a sessão daquele bloqueio Ela tentou invadir Tentou enfrentar o meio Agora esse é o quarto ponto Da ponteira passadora E campeã Olímpica do Praia Nesse duelo com a Drusilla 4 pontos para cada Vai de novo a Fabiana 3 pontos É a vantagem do Praia Sacou na Gabi Roberta com passe na mão Paip com a Monique Juiz de linha Deu desvio Aí o Gediel de Carvalho Voltou atrás Não pegou não Bernardinho vai à loucura Estava bem concentrado Presteu a atenção Não vi nenhum Nenhuma mudança Olha só No bloqueio a gente já vê que não pega E na defesa também não É clima quente amigo É decisão Nervos a flor da pele Bernardinho está reclamando até agora Veja aí Ele abriu mão do tempo para reclamar Agora que ele vai voltar lá para pular para a jogadora Abertar E eu Bela Música 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 Lembrando mais uma vez, a exemplo daquele lance no início do set, Carlão. A dúvida se pegou na Fabiana, né? Então, nessa situação, não há um pedido de desafio. Exatamente, porque no bloqueio ficou bem claro que não tinha tocado, né? Mas o capitão Roberto continua bacana o papo ali com o Gediel. Agradecendo o carinho do Giliard Alves, Karu Schneider, Andréa Mota, hashtag Superliga, no EsporteV. Muito obrigado a você que participa. Saca mais uma vez a Fabiana, Gabi na recepção, Roberta, China com a Júciele. Defesa da Valeusca, vem Fernanda Garay pra largar, é ponto, meu praia! E primeiro set da Fernanda Garay. É o destaque, jogando muito bem, liga a DAS. Bruno? Sim, Valéria. Fernanda Garay chegando a 412 pontos no campeonato, empatando com a Bruna Honório, que era a segunda maior pontuadora da competição até agora. Então, a Fernanda Garay pode passar isso aí. Cinco pontos pra ela no jogo já. Trouxe-la na recepção, Roberta, saída de rede, Monique largou e a bola caiu. Monique marcando mais um ponto pro Sesc Rio. Vai pro Saque, a Drusila. Amanda na recepção, Claudinha, é pra Fernanda Garay de novo. E a Fabi tocando em todas, hein? A Drusila defendeu, a Fabi tentou salvar, mas o ponto é do Praia. Que manhã da Fernanda Garay. Agora ultrapassando a Bruna Honório. É isso aí, Bruno. Mas, é bom lembrar que pro Praia, se quiser conquistar o título da Superliga, amanhã é longa. É muito longa. Ela não pode ser tão sobrecarregada assim, não. Sacou a Claudinha. Fabi na recepção, Roberta na entrada de rede. Gabi! Lindo ataque da Gabi, explorando o bloqueio. 19º ponto do Sesc Rio. 19º Sesc, 23º Praia. É a grande decisão da Superliga Feminina. E você curtindo ao vivo aqui no Canal Campeão. Você ligado desde as 8 e 10 da manhã no nosso superaquecimento. Errou o saque a Jusciele. Reação do Banco do Praia. É set point pra equipe de Uberlândia. É, apesar de uma certa pressão no saque do Rio de Janeiro, que é de costume, tá conseguindo controlar muito bem o Praia. Primeiro erro de saque da equipe carioca vai a Fernanda Garay. 24 a 19. Flutuante acelerado na Gabi. Valeusca. Invasão da Roberta. Final do primeiro sete. Vibra muito a torcida mineira. 25 praia. 19 pro Sesc Rio. Larga na frente a equipe de Uberlândia, que precisa da vitória pra forçar o Super 7. Teve um toque na rede da Roberta também. Voltamos já já. Sport TV. Somos todos campeões. Vamos então pro início do segundo sete. Vou ser ligado em todo o Brasil. É a festa do esporte brasileiro. É a festa do nosso voleibol. E aí, quem será o campeão? Praia Clube, Sesc Rio. Grande abraço pra Ângela Brito, de Tocantins. Também pro Lucas Queiroz. Luna Valente. Também pra Abigail Lino, Eric Bertolone. Marcinho MJ. Todos ligados conosco. Também o Júnior Vieira. Hashtag Superliga. No Sport TV. Muito obrigado a você que participa. Início do segundo sete. Tá no saque a Drusilla. Ela que nasceu em João Pessoa, na Paraíba. Sacou bem pra cima da Amanda. Fossett. E o primeiro ponto é do Praia. A Amanda foi bem demais na recepção. E um saco difícil pra cima dela. A super câmera lenta. O ataque na paralela da Fossett. Vai a Valeuska. Recepção da Drusilla. Roberta na Pipe Monique. A bola cai no meio da quadra. Ponto de empate do Sesc Rio. Vem no jogo também. Quinto ponto dela na partida. Vai a Jusciele. Trinta e sete anos. O metro e oitenta e quatro. Garay na recepção. Claudinha na saída de rede. Fossett empurra. Defesa da Roberta na pequena diagonal. Vem Gabi na entrada de rede. Também larga. Cobertura da Claudinha. Suelen de manchete preparou. Fossett solta o braço. Defesa da Drusilla. Roberta de manchete. Monique sem bloqueio. Defesa da Claudinha. Suelen foi buscar. Vem a mão da afastada da rede. Ela erra. Passa à frente o Sesc Rio. Dois a um. Sacou mais uma vez a Jusciele. Claudinha com um passe na mão. Fossett. Bate no bloqueio. Vai embora. Tudo igual. Dois a dois. Sim, Valéria. Aproveitando que a Fossett está indo para o saque agora. Ontem, no último treino que o Praia fez aqui. Ela emplacou uma sequência de cinco saques forçados muito bons. Então, ela está confiante para fazer esse saque que não entrou ainda. É, e agora ela muda para o flutuante. Roberta com o passe na mão. China com a Maihara. Largou. Suelen na defesa. Fabiana. Isso viu um triplo ali para cima dela, hein? E essa transição funcionando bem de contra-ataque do Praia. A Fabiana também é outra jogadora. Está com outra perspectiva. Depois do primeiro jogo, ela deu uma entrevista dizendo que não se apresentou bem. Mas já nesse início, dando muita pressão. Experiência. Bicampeã olímpica. Fossett no flutuante. Gabi. Que passe da Gabi. Maihara. Para marcar o terceiro ponto do Sesc Rio. Grande trabalho da Gabi na recepção, Nauberto. Exatamente. Um saque flutuante difícil. Está vendo? Eu nem sabia que a Fossett tinha esse saque flutuante tão bom. Tem que utilizar também. Não dá para ficar forçando o tempo inteiro a viagem. Ainda mais que ela está errando na rede. Ela tinha que forçar um pouco mais. Esticar o braço para tentar o saque mais fundo. Saque da Roberta bem acelerado. Claudinha. Mais uma bola de segunda da Claudinha. O início muito bom da levantadora do Praia. Também com confiança. Vai ser realmente, por enquanto, amanhã muito longo. Claudinha, que já defendeu o Minas. Também o Campinas. O Sesi, campeã do Grand Prix 2013 e da Copa dos Campeões no mesmo ano. Anosaki, a Amanda. Ficou 10 anos no Rio de Janeiro, a Amanda. Roberta pelo meio, largou mais rara. Defesaça da Claudinha. Fossett passa de graça. Estava no fundo da quadra, Fossett. O levantamento foi ruim da Roberta agora. Garay na cobertura. Fossett. Defesaça da Fabi. Monique afastada. Defesa da Suellen, brilhando as Líberos. Garay. Defesa da Drusilla, mais um grande rali no jogo. Monique na entrada de rede. Fica no bloqueio. Claudinha fecha a porta e levanta o Sabiazinho. O ponto foi dela no bloqueio, mas a inversão de bola, lá da saída de rede, perto do árbitro, lá pra ponta na bola da Fernanda Garay foi de cinema. Demonstra a confiança que ela tá no jogo. Grande abraço pro Marcos Ribeiro. Hashtag Superliga no Sport TV. Paulo Cesar Brito também participando. Gustavo Luiz. Mila Lima. Foram 27 segundos de bola em jogo nesse último rali. Você acompanhando tudo. Gabi na recepção. Roberta se desloca. Levanta pra Monique. Na diagonal. É ponto do Sesc Rio. É diferente da primeira bola que ela tomou um bloqueio da Claudinha. Ela tentou forçar demais na paralela. Ela tava fechadinho agora. Ela tinha mais espaço na diagonal com toda a categoria da Monique. Em todos os golpes. Seis pontos tem a Monique no jogo. Saque pra fora. Pra fora da Gabi. Tô enganado ou ninguém pediu desafio até agora? Não tivemos pedido de desafio, não é? Pois é. Poucos lances polêmicos. Quando começa um jogo assim com poucos lances polêmicos, é sinal de que um pouquinho mais pra frente, eles não vão faltar, hein? Vão? Vão apostar nisso? Profetizou agora o Nauber, hein? Roberta com passe na mão. Monique larga. Cobertura da Claudinha. Amanda de manchete. Fernanda Garay larga. Tocou na bola a Roberta. Gabi levantou. Monique não teve como atacar. Jogou pra cima da Claudinha. Fabiana é quem levanta. Bola ruim pra Garay. Roberta mais rara pelo meio pra definir. E o vacilo já foi a Claudinha ter tocado naquela bola. Ela tinha que ter deixado pra Americana, pra Fawcett, organizar melhor o contra-ataque. Ou depois, foi um show de levantadas que não foram legais e facilitou o contra-ataque do Rio de Janeiro. Hashtag Superliga no EsporteV. A Ana Pandolfo quer saber a opinião aqui dos nossos capitães sobre esse sistema de dois jogos na final com a possibilidade do Golden Set. Já já o Nauber e o Carlão falam. Recepção da Amanda. Claudinha na entrada de rede. Garay bloqueada. Cobertura da Valeusca. Amanda de manchete. Garay de novo. Defesa da Maiara. Roberta foi buscar. Gabi passando de graça. Amanda na mão da Claudinha. Fernanda Garay. Que defesa impressionante. Impressionante. A bola voltou. Claudinha. Tempo atrás. Valeusca. E a bola foi pra fora. Bola pra fora da Valeusca. E aí, Nauberto, o que você acha de dois jogos com possibilidade de Super 7? Interessante. Melhor do que um jogo único. Acho que uma Superliga tão longa, com tantos meses jogando a gente, vendo aí na imagem que a bola foi de fora realmente. Tantos meses, fatos de classificação, play-off. Terminar em um jogo só é muito pouco. Mas eu prefiro o melhor de três. Mas a gente sabe que ele é por outros fatores, questões comerciais, inclusive. Não pode ser um play-off na final. Portanto, melhor que um jogo. Teve toque na rede do bloqueio do Sesc. Mais um ponto praia. E aí, Carlão. Final em dois jogos. Possibilidade de Super 7. O que você pensa disso tudo? Eu acho que um jogo só, concordo com o Nauberto, fica uma coisa muito fria. O adversário pode não jogar bem. Você pode não estar numa manhã, numa tarde ou numa noite. Muito bacana. Quando você tem o derrotado, tem uma possibilidade de se recuperar, a gente tá vendo o Praia aqui jogar muito bem. Sacou a Claudinha. Grande! Saque da Claudinha! Oitavo ponto do Praia fazendo 8 a 6. O Praia, que foi o primeiro da fase de classificação, com 61 pontos. 21 vitórias e apenas uma derrota. Dessas 21 vitórias, 14 foram por 3 a 0. 4 por 3 a 1 e 3 por 3 a 2. Saca mais uma vez a Claudinha, a Drusilla na recepção, na mão da Roberta. Pelo menos o Juscieli, que defesa da Amanda. Tá em jogo. Valeusca de costas, defesa da Fabi. Roberta com o Drusilla. Bate no bloqueio, vai pra fora. Mais um ponto do Sesc e Rio é jogaço de vôlei. Vale o título da Superliga Feminina. Lembrando que o Praia passou pelo Bauru nas quartas de final. Foram duas vitórias, uma por 3 a 1, outra por 3 a 0. E eliminou o Osasco com três vitórias e duas derrotas. Saque da Monique. Grande saque da Monique. Essa bola não volta. É ponto do Sesc e Rio. Vai empatar esse segundo sete, 8 a 8. Sempre na tática de pressionar a Amanda, né? A Amanda não pode cair nessa bola. Esse posicionamento técnico que ela tá fazendo é errado. Ela tem que dar uma passada pra frente. É pra tentar agredir. O saque tá caindo um pouco. Grande abraço pra Renata, Marcelo e também pro Lorenzo de Brasília. Todos ligados conosco. Brasília, que foi o palco da decisão anterior entre Sesc e Rio e Praia Clube. Fernanda Garay na saída de rede. Praia na frente, 9 a 8. Na super câmera lenta, o esforço da Fabi. É o Brasil inteiro participando. Você pode votar também na melhor enquadra. EsportTV.com barra melhor do jogo. Vai a Fernanda Garay. E essa bola foi pra fora, pra fora no saque da Fernanda Garay. Que fica se lamentando, né, Albert? É, e ótimo golpe de vista da Drusila. Ela que tá sendo caçada pelo saque do Praia. Saque da Drusila. Amanda com dificuldade. Vai voltar de graça. O Rio pode passar à frente agora. Roberta. Monique. Defesa da Garay. Claudinha levanta. Que levantamento pra Amanda. Bate no bloqueio. Suelen cobre. Claudinha, fundo meio. Garay tem bloqueio. Lá mesma cobre. Suelen agora. Pra Amanda. Fica no bloqueio. Amanda tá segurando muito o braço. Tem que acelerar um pouco mais. Os dois levantamentos excepcionais. Mais uma vez, a Claudinha invertendo com muita segurança. Amanda tentando enfrentar a central. Tá bem demais o jogo a Claudinha. Muitas inversões de levantamento. E ela é a maior pontuadora do Praia nesse set. Marcou três pontos. Claudinha. Bola pra Amanda. Bate no bloqueio. Suelen cobre. Claudinha na saída. Fosse. Té ponto do Praia. Tudo igual mais uma vez. Dez a dez. Falso te acaba de empatar com a Claudinha. Na pontuação. Ela tacando lá em cima. Buscando a ponta dos dedos. Perfeito ataque da Fossard. Vai a Valeuska. Um metro e noventa. Trinta e oito anos. Sacou na Drusilla. Roberta se desloca. Jusceli larga. Chegou na bola a Valeuska. Largou a mão da cobertura da Monique. Roberta na pipe. Drusilla. Claudinha é espetacular. Fosse. E fica no bloqueio. Voltou dentro. Jogaço de vôlei. Vai esquentando nesse segundo sete. Muitas defesas impressionantes dos dois lados. Tanto o Rio de Janeiro como o Praia. Bem posicionado. Isso é em função de um bloqueio tático. O que está funcionando. Tanto para um lado como para o outro. A defesa participa mais. Perdão, Carlão. Lembrando que no primeiro jogo foram 25 pontos de bloqueio. 15 do Sesc Rio e 10 do Praia. Claudinha. Fabiana. A bola estava baixa para ela. Fabiana estava muito próxima da Claudinha. Pouquíssimos erros da Claudinha na partida de hoje até agora. Está jogando muito bem. E olha, ela está demonstrando um tremendo profissionalismo, inclusive, né? Porque dizem aí, né? A gente já viu as notícias correndo de que a Lloyd, americana, que jogou no Barueri nessa última Superliga, já está contratada para a próxima temporada no Praia. Que bola da Claudinha. Sensacional esse levantamento. Está mostrando muito profissionalismo, né, Albert. Até porque eu acho isso errado, né? Você contratar uma jogadora e deixar isso vazar com a outra em quadra jogando a final. Não existe isso. Um dos lances mais bonitos do jogo e o ataque na paralela da Nicole Fawcett. Agora ela vem de viagem americana, hein? Solta o braço. Sacou bem demais. Voltou de cheque. A manda para definir. Finalmente aparece o saque viagem da Fawcett. Esticar o braço. Ela tem errado sempre na rede. Ela tem que esticar o braço, buscar a linha de fundo. Certamente, se o saque cair para fora lá atrás, pelo menos a chance de alguma jogadora da recepção interceptar. Mais um saque viagem da Fawcett. Recepção foi da Monique, hein? A oposta participando da recepção e a Gabi definindo na entrada de rede. Mesmo com o Rio de Janeiro fazendo essa virada, já deu para ver que a americana regulou um pouco, diminuiu a velocidade. Depois você vai ganhando confiança. Essa é a estratégia de quem saca o viagem. Sacando a Roberta. Bola boa. Bola dentro. Falhou o golpe de vista da Amanda. O Rio de Janeiro abre dois pontos. Para você curtir de novo, saque de linha para linha. E a bola dentro no saque da Roberta. De novo a Roberta. Dificuldade para a Amanda. Fawcett vai passar de graça. Fabi lá no fundo da quadra. Roberta com a Gabi. Tem bloqueio para cima dela. Roberta na saída. Monique na pequena diagonal. Desce no quinto ponto do Sesc Rio. Que ataque da Monique, hein? Um golpe espetacular. Essa é a bola mais difícil. Diagonal curta. Concentração da Amanda. Informações do Praia com a Valéria Almeida. O Guido Nunes está de olho no Sesc Rio. Sacou a Roberta pressionando a Amanda. Claudinho na saída. Fawcett tem bloqueio para cima dela. Suellen de manchete. Amanda. Ponto do Praia. Essa bola é muito importante. Que a Amanda dê uma regularizada. Tanto na virada. É como nos contra-ataques mesmo. Que ela não consiga fazer o ponto, mas dê a possibilidade de uma cobertura. Ela tem que angular um pouco mais os ataques. Variar um pouco mais. Ela está indo muito reto. Bloqueio está amortecendo. Tira uma diagonal curta. Diminui a força um pouquinho do ataque. Vai na meia força, mas varia os golpes. Aqui com os nossos capitães. Campeões Olímpicos. Carlão e Naubert. Drusilla com dificuldade na recepção. Monique na entrada de rede. Na diagonal defesaça da Suellen. Amanda fora da quadra foi buscar. Suellen passa de graça. Gabi na mão da Roberta. Pelo meio, Mairara. Mairara que nasceu em Bauru. Defendeu o Rio do Sul, Osasco e também o próprio Praia Clube. Hoje brilhando com a camisa do Sesc Rio. Chutada de meio da Roberta com a Mairara. Você viu na repetição. Sacou a Gabi. Amanda na mão da Claudinha. Entrada de rede. Garay. Grande cobertura da Suellen. Claudinha inverte. Chama a Fossett. Bola para fora. E o Rio de Janeiro vai abrindo. Faz 17 a 13 nesse momento. Está aí a torcida carioca. Uma grande dificuldade na virada de bola do Praia. Sistema defensivo do Sesc Rio funcionando. E os jogadores do Praia errando bastante ataque. Saca mais uma vez a Gabi. Claudinha com Fabiana. Bota para baixo. Velocidade nessa bola. Uma transição muito rápida. O passe chegou acelerado. Não deu nem tempo para a Drusilla e a Mairara se posicionarem. Para tentar pelo menos amortecer a virada da Fabiana. Vai a Fabiana. Sacou para cima da Fabi. Roberta na saída. Monique larga. Cobertura da Fabiana. Claudinha na saída para a Fossett. Bloqueio para cima dela. Drusilla e Mairara no bloqueio duplo. Você está vendo de novo. Que campeonato está fazendo a Mairara também. É uma jogadora que não chama tanta atenção assim. Grandes ataques. Nada de espetacular. Mas é muito regular. Bruno e pela primeira vez o Bernardinho mexe no jogo. Rometida que ele utilizou muito no primeiro jogo da final. Também a Carol Leite levantadora. E entra para a sacada no lugar da central mais rápida. Obrigado Guido. Vai a Carol Leite. 1,72m, 25 anos. Sacou bem lá no fundo da quadra. Feranda Garay. É a válvula de escape do Praia. É, mas um pouco discreto é no segundo set. Somente o segundo ponto dela. Tem oito pontos na partida. A Fernanda Garay. 15 para o Praia. 18, Sesc Rio. Segundo set. Muito obrigado a você que está ligado conosco desde as 8h10 da manhã. Um superaquecimento. Roberta se desloca, inverte. Dois toques. A bola rodou, né? Girou demais. Eu não quis falar antes, porque isso também depende da interpretação do áudio. É subjetivo, né, Carol Leite? É bem subjetivo, Bruno. Um detalhe para você é a infração da Roberta. Olha, eu nem acho que foi tanto assim não, hein? A gente já viu, né, Bruno, Carlão? Nos jogos internacionais, os hábitos deixando correr muito mais. Roberta de manchete agora. Monique. Defesa da Claudinha. Contra-ataque do Praia. Vem a Fosset. Explode no bloqueio. Fabi chegou. Roberta na entrada de rede. Drusilla na antena. Bola pra fora. Criação do Praia. Mas o Praia com um pouco de dificuldade agora, tanto na virada como nos contra-ataques, porque o bloqueio se ajustou bem ali em cima da Americana. Agora forçou demais a Drusilla. Saca a Claudinha. Recepção da Drusilla. Na mão da Roberta. Sai da derrida de Monique. Claudinha com uma das mãos. Voltou de cheque pra Monique. Hashtag Superliga no Sport TV. Vinícius Aguiar fazendo a mesma pergunta do Naubert. Sem desafios. Ainda é impressão minha. Não é impressão, não. Não tivemos desafios até o momento. Obrigado a você, de todo o Brasil, que participa conosco. Recepção da Suelen. Claudinha arriscou com a Valeusca. Defesa da Monique. Contra o ataque pro Rio. Gabi bate no bloqueio. Suelen defende lá no fundo. Bola na entrada pra Fawcett. Aliviou e se deu muito bem. Na habilidade. Acho que esse é o caso de abrir o bloqueio. Bloqueio nessas horas ajuda a atacante. Foi o que aconteceu. A Fawcett foi muito esperta. Principalmente porque ela tava embaixo da bola, né, Naubert? E sobre esse negócio de desafio, sinceramente, eu prefiro que não peçam nenhum desafio até o final. O jogo flui um pouco mais. Não tem tantas paradas. Tem razão, Carlão. Torcedora do Praia no Clima. No detalhe, a Claudinha sacando o Fernanda Garay. Sacou na Drusila. Roberta na pipe. Monique! Que partida tá fazendo a Monique, hein? Tá mesmo. Vamos pegar aqui a pontuação dela. No jogo até agora. Monique, nove pontos. Nove pontos. É a maior pontuadora, né? A maior pontuadora da partida. Tem oito da Fawcett e oito da Fegaray. Vinte a dezoito na frente, a equipe carioca. Sacou a Drusila, Amanda, Claudinha com uma das mãos. Mais uma bola fantástica da Claudinha. E a Valeuska botando pra baixo. Você vê na super câmera lenta. Um tempo esquerda com apenas uma das mãos. Pois não, Valéria. Natasha entrando novamente no Praia pra sacar no lugar da Valeuska. Saque da Natasha, bem acelerado na Drusila. Roberta também com uma das mãos. Um show das levantadoras. Jogo de altíssimo nível. No Rio de Janeiro de volta. Central mais rara. Saiu a levantadora Carol Leite. Obrigado ao Guido Nunes. Saiu Paulo Poco. Sacou a Jusciele. Claudinha. Fabiana. Bola boa lá no fundo. Bola foi dentro. Tá aí a imagem. Tem uma dúvida. Pega a linha. Bola dentro. Segue o equilíbrio. Fawcett. A bola passou. Ponto de empate do Praia com muita sorte. Nicole Fawcett. Até mexe o dia de ombro dela na comemoração. Que figura. Agora vamos ver o que ela vai fazer. Vai manter o flutuante ou vai voltar pra viagem. Depois da parada do Bernardo. Em pé de tempo mais uma vez o treinador do Sesc Rio. Apareceu pra você de casa. Mas ele é informado. No caso o Gediel é informado pelo Anderson Caçador. E aí ele diz o resultado. Caso não tenhamos a imagem. Ele informa o resultado do desafio para jogadores e para comissões técnicas. E essa é uma questão técnica viu Bruno. Porque o telão tá funcionando. Só que a imagem do árbitro do Guido não chega pra eles. Perfeito Guido. E olha o contra-ataque do Praia. Amanda. Teve toque no bloqueio. Toque no bloqueio. Praia passa à frente. A Roberta já fez sinal. A gente que pegou nela. Pro Bernardinho não pedir desafio. Aí ó. Com a esquerda da Roberta. Foi bem demais a Amanda agora, hein. Foi com convicção. Foi com mais força. Foi decidida. Pegou alto a bola. Explorando o bloqueio da Roberta. O chapado da falsa que funcionando muito bem. Sacou bem mais uma vez. Roberta preparou. Gabi tem bloqueio. Roberta cobre. Maihara pra Gabi de novo. Pate no bloqueio. Gabi cobre. Roberta forçou com a Maihara. Claudinha defendeu. É bola pra Fawcett. Na diagonal. Defesaça da Monique. Tá em jogo. Fabi de Manchete. Gabi afastado. Errou. 23º ponto do Praia. Abre dois e se aproxima da vitória no segundo set. Que torcida maravilhosa, né. Torcida crescendo dentro do ginásio. Que participação espetacular. Torcedor do Praia vai dando um show. Vai transformando o Sabiazinho numa verdadeira panela de pressão. Outro rali que ultrapassou os 20 segundos de bola em jogo. É, mas o certo é que se tratando de SESC e Rio. O Praia tá bem distante ainda de fechar o segundo set. É um time que não desiste em momento nenhum. Que sequência da Fawcett. Roberta levanta a Gabi. Bate no bloqueio. Garay. Impressionante a cobertura. Fawcett. Defesaça da Drusila. A bola voltou. Um jogaço de vôlei. Amanda bate no bloqueio. Pegou a Drusila. Roberta pediu pra Monique sair da bola. Gabi bate no bloqueio. Vai embora. Toda a habilidade da Gabi usando o bloqueio adversário. Roberta também ali pedindo. Pra deixar pra ela o levantamento. Ela tá corretíssima. Que briga nesse segundo set. E você em casa bombando a hashtag Superliga no Sport TV. Muita pressão pra cima da Roberta agora. Saque pra fora. Bola pra fora da Roberta. Sete pontos para o Praia. Podendo abrir 2 a 0 no jogo. Aquela situação. Estão tentando minar a Amanda de qualquer maneira. Só que a Fernanda Garay tá dando um passinho pra esquerda. A Amanda tá ficando espremida ali. E a Roberta insistiu. Acabou errando. E o Bernardinho pediu o desafio dentro e fora. Eu achei uma bola bem próxima ali. Mas enfim. Aquela esfriada também. Acho que vale. Acho que vale. Porque não foi nada de absurdo. Já pediu os dois tempos. Pede mais um desafio. Nossa senhora. A bola foi dentro. Mandou bem demais o Bernardinho, hein? O que seria um set point pro Praia se transforma num 22, 23 a 23, aliás. Certamente ele deu uma arriscada, né? Mas daqui, óbvio, que a gente não tá na melhor posição, que é longitudinal. Mas a bola foi bem perigosa ali. Para o jogo, Paulo Coco. A gente tem que ter um batacar. A gente tem que ter um batacar. Vocês tem que falar, às vezes, muito mais do que a gente. Boa, boa. Atenção aqui, ó. Tempo atrás. Ela tá soltando. Valendo, tá valendo. Pode ser. Valeu. Comissão pra rodar. Que jogo, meus amigos. Que jogo. Uma grande decisão. Que seriam 24 a 22. Se transformou num 23 a 23 depois do desafio. Bem sucedido o Bernardinho. Pois é. Não é hora de fazer esse golpe de vista, não. Ainda mais uma bola tão próxima da linha assim. Vamos ver o que faz a Roberta. Recepção da Garay. Na mão da Claudinha. Fabiana. Para levantar o ginásio. Set point para o Braia. Agora sim, set point para o Braia. O oitavo ponto da Fabiana na partida. Tá muito bem. Jogo muito seguro. Bola de sete para o Braia. Tá no saque. Amanda. Gabi. Roberta com dificuldade. Gabi larga. Claudinha toca. Amanda salva. Tem bloqueio. Garay. Agora vai chover. Fernanda Garay. Vitória do Braia no segundo sete. 25 a 23. O Braia tem 2 a 0. Que ponto foi esse? Uma bola inacreditável da Fernanda Garay. Que você vê de novo. Claudinha salva. Amanda de manchete. Tem bloqueio. E a Garay empurra onde não tem ninguém. Voltamos já já. Sport TV. Somos todos campeões. Vamos para o início do terceiro sete. Vai a Valeuska. E você passeando pelo Sabiazinho. Sacou a Valeuska. Drusilla na recepção. Roberta de manchete. Gabi. Na pancada. Na diagonal. Grande abraço para a Gabriele. Também para a Laila. É o Brasil inteiro participando aqui com a hashtag Superliga. Mão e Sport TV. Adriana Sartori também participando. Leonardo Bruno. Rick Borges. Angélica Santos. Sacou a Roberta. Amanda na recepção. Na mão da Claudinha. Fawcett bate no bloqueio. Pegou a Drusilla. Mayhara. Espertíssima Mayhara agora, Carlão. Ligadíssima. Principalmente depois da defesa da Drusilla. E o que chamou a atenção em relação aos números no segundo sete. Foi o menor número de erros do Rio de Janeiro. Com isso, o sete bem equilibrado. E a mudança no sete, a virada, foi a passagem da Fawcett no saque. O saque chapado. Não foi por viagem. Normalmente, ela tem muita força. Passou a bola da Roberta. Swellen é quem levanta a fossa e fica no bloqueio. Bom início do Sesc Rio, hein? Fazendo 3 a 0. Tocasso da Mayhara. Bola pega na cabeça da Swellen. Mais um bom saque da Roberta Claudinha pelo meio. Fabiana Fabi toca na bola. Mas é o primeiro ponto do Praia nesse terceiro sete. Praia que já venceu as duas primeiras parciais. 25 a 19, 25 a 23. É a grande decisão da Superliga Feminina. Sport TV 2 no ar desde as 8h10 da manhã. Olha como tá lindo o Sabiazinho. 6 mil espectadores. Sacando a Fawcett. Ela que estava no Corneliano da Itália. Pancada no Viagem. Pra cima da Drusilla. Roberta na saída. Gabi bate no bloqueio. Mergulhou Claudinha. Swellen levanta. É pra Fawcett. Bate no bloqueio. Pegou Drusilla. Roberta de Manchete. Bola afastada pra Gabi. Trabalhou na diagonal pra cima da Claudinha. Swellen de Manchete. Fawcett a meia força. Pegou Gabi. Roberta. Fundo meio. Drusilla. Bola pra fora. Erro da Drusilla. O Praia encosta. 2 Praia. 3 Sesc Rio. E aí o pessoal aqui já na hashtag Superliga no Esporte TV. Já tá começando a perguntar em relação a esse terceiro set. Digamos que o Praia abra uma vantagem. E aí a tendência seja fechar em 3 a 0. E aí o Bernardinho vai lutar pelo jogo? Vai poupar jogadoras pro Super 7? Quer dizer, tem que saber jogar com essa questão também. Fawcett no viagem de novo. Gabi na recepção. Roberta pelo meio. Mais rara. Largou. Peixinho da Amanda tá em jogo. Fawcett alivia. Defesa da Drusilla. Bola volta. Amanda. Que defesa da Gabi. Espetacular. Monique na diagonal pra defesa da Swellen. Garay tem do fundo. Fica no bloqueio. E a Gabi deu um susto agora, hein? Virou o pé ali a Gabi. Agora que defesa, né, que ela fez. Aquela bola de prima ali que a Amanda. Deve uma mão com açúcar. Não pode vacilar nessas bolas. Sofreu o Praia agora. Saque da Gabi. Recepção da Amanda na mão da Claudinha. Bola de segunda amortecida pelo bloqueio. Roberta pegou. Mais rara disputou. Fabi atrapalhou a Roberta. Bola que volta de graça curtinha. Claudinha. Fabiana no tempo atrás. Roberta salvou. Fabi chega. Amanda. É um jogo sensacional. Priscila passou. Fabiana jogou pro alto. Fabiana ataca e a bola cai. Que jogo é esse digno de uma final? Que participação da Fabiana central, né? Com duas bolas em cima dela. Recuperou com muita calma. Foi pro contra-ataque. Teve paciência pra concluir. Ela nem tava tão à disposição nessa bola. Bola baixa, ela distante. Mas olha a tranquilidade da bicampeão olímpica. 22 segundos de bola em jogo. Terceiro sete de partida. Sacamanda. Druscila na recepção. Roberta pra Druscila. Amortecida no bloqueio. Pegou a Suellen. Claudinha na entrada de rede. Fernanda Garay bate no bloqueio. Vai embora. Que jogo tá fazendo a Fernanda Garay? Tudo igual. 4x4. Agressividade no jogo total. A torcida participando. A gente vê um ginásio super lotado. A torcida jogando junto com o time da casa que tá em busca do primeiro título. Vai a Amanda pro saque mais uma vez. Acelerado. Fabi. Grande recepção da Fabi. Maihara não define. Suellen levanta. Vem a Fossett. Ficou no bloqueio. Agora riscou demais a Fossett, né? Foi pra cima ali da Maihara. Não é o ideal. Central chegando inteira. Bola alta. Essa bola de pepino, né? Eu não sei se foi a Maihara mesmo. Foi ela mesmo. Voltou quente em cima da Fossett. Hashtag Superliga no EsporteV. Osmar Rocha. Estou pior que o Bernardo. Me mordendo todo aqui. Tá no queima do jogão. Claudinha pra Fabiana. Ponto do Praia. 5 Praia, 5 Sesc Rio. Placar dos bloqueios. 8 a 3 do Sesc Rio. Só a Maihara. Já fez 4 pontos nesse fundamento. Rio de Janeiro, que na primeira partida, marcou 16 pontos de bloqueio. Praia, 10. Agradecendo o carinho do Italo Costa. Hashtag Superliga no EsporteV. Gabi falhou. Roberta de Manchete. Drusila aliviou. Fabiana na defesa. Bola do fundo pra Amanda. Caiu! Caiu! Vai crescendo, vai melhorando no jogo a Amanda. É muito importante que ela comece a ganhar confiança, virar umas bolas difíceis como foi essa, pra que ela ganhe confiança, inclusive na recepção. É o principal fundamento pra ela no esquema tático do Praia. Encarou o triplo, explorou a Monique. Decepção da Roberta. Vibração da Amanda. É jogaço de vôlei, de arrepiar a decisão. Gabi na mão da Roberta, pelo meio, Jusciele, defesa da Fawcett. Amanda vem do fundo de novo. Defesa da Monique. Bola na entrada de rede de Drusila, bloqueada. Roberta salva. Fabi levanta. Monique! Aliviou o ataque a Monique. A Valeuska não subiu e a bola tá no chão. Vacilada do bloqueio do Praia, né? Mais uma vez, esse tipo de levantamento, quando chega a próxima rede, a defesa também. Americana tava distante ali. E foram duas levantadoras que anteciparam. Faltou a Americana. Fazer aquele semicírculo. Mas não tão atrás, mais próximo. Sacou a Monique. Amanda, grande recepção. Fernanda Garay! Vem com tudo na diagonal! São 11 pontos dela na partida, né? Só não marcou até o momento o ponto de saque. Mais um passeio pelas arquibancadas do Sabiazinho. Torcida de Uberlândia tá cheia de confiança. Sete braia, seis sasquedinhos. Sacou a Claudinha. Gabi na mão da Roberta. Jusciele na China. Defesa da Claudinha. Contra-ataque do Praia. Fernanda Garay de novo! Agora vai chover, Fernanda Garay! Saca a Claudinha. Dificuldade na recepção. Vai voltar de graça. Amanda na mão da Claudinha. Valeu, Oscar! Voltando pra baixo! É o que tá jogando a Claudinha também nessa partida. Impressionante. Fazendo as opções mais corretas possíveis. Calando a minha opinião, melhor do jogo até agora. A gente tá falando bastante da Fernanda Garay. Tá carregando o time na pontuação, na moral, nos ataques. Mas a Claudinha, distribuição da Claudinha, próxima da perfeição. Saque mais um da Claudinha. Gabi na recepção. Roberta com a Monique. Tem bloqueio. Roberta Cobre. Fabi de manchete. Drusilla. Explode no bloqueio. Pegou Schwellen. Claudinha com ela. Fernanda Garay agora não definiu. Contra-ataque do Rio. Schwellen bate no bloqueio. Cobertura da Monique. Vem Drusilla na entrada de rede. Fica no bloqueio! Praia Clube vai imprensando o Rio de Janeiro. Esse é o momento de dar uma mudada também, Bernardinho. Dar uma respirada na... Drusilla, que tá sofrendo no ataque. Ele certamente tá pensando em alguma coisa, em alguma mudança pro time. Quarto ponto de bloqueio do Praia contra oito do Rio. Nesse fundamento tá 10x6 pro Praia. Gabi falhou na recepção. Drusilla! Conseguiu virar, mas isso mostra como o time tá tenso, né? Essa recepção da Gabi não foi boa. Tá sentindo a pressão do bloqueio do Praia, né? Essa rede do Praia no bloqueio é muito forte. Tem a Fawcett. Tem a Garay aqui na saída de rede. E no meio é a Valeusco, que chega pesadíssimo. Drusilla vai pro saque. Garay na recepção. Claudinha na entrada de rede. Fawcett e a bola cai. Além de tudo, tá com sorte a Fawcett. Tá muito segura no jogo, né? Tá jogando muito bem. Ela já marcou 11 pontos no total. E marcou pontos em todos os fundamentos. Saque, bloqueio e ataque. A Fawcett que tem uma marca impressionante, né? Ela fez 55 pontos atuando na Liga Sul-Coreana. 55 pontos, evidentemente, numa única partida, hein? Ela que já jogou na Turquia, na China, em Porto Rico, na Rússia. Vai a Fernanda Garay. Sacou na Drusilla. Roberta se desloca. Levanta pra saída. Monique bloqueada. Drusilla cobre. A Gabi escorregou. Voltou de graça. Amanda na mão da Claudinha. Saída com a Fawcett. Mais um ponto do Praia. O Praia vai sobrando também nesse terceiro sede. Impressionante como o bloqueio tá tocando em todas. Últimos 10 pontos. 8 a 2 pro Praia. Vimos na progressão. Carol Leite levanta. Gabi larga. Amanda cobre. Claudinha de Manchete. Fernanda Garay larga. Essa bola vai voltar. Drusilla manchetão pro alto. Suellen na mão da Claudinha. Fawcett ignorando a presença do Praia. Tá um pesado. Abraço pesado da Americana. Não tá dando chance. Quando ela chega com um bloqueio simples, a bola à vontade, com mais qualidade. Tá destruindo. Essa aqui é boa, hein? Hashtag é Superliga no Sport TV. Danilo Mísio. A Fê Garay já fez chover tanto que já virou até enchente. É isso aí. Mas quem tá fazendo chover também é a Fawcett. E a Claudinha, porque a distribuição dela tá muito boa. Saque da Garay. Drusilla entrega na mão da Carol pelo meio. O Jusciele explorando o bloqueio. Pegou no rosto ali da Valeuska, hein? Sétimo ponto da Jusciele. Pegou no nariz, né? Bem ali. No nariz, entre os olhos da Valeuska. A Mairara, quando jogava no Praia, ela teve um lance semelhante no ataque exatamente da Jusciele. Ela precisou até fazer uma cirurgia laser no olho. É, isso é uma situação que pode ocorrer bastante. Principalmente quando a bola volta também no bloqueio e vem no roxo. Saque da Jusciele Garay. Claudinha de manchete. Amanda na entrada de rede. Bate no bloqueio. Vai embora. Mais um ponto do Praia. Comandando esse terceiro sete, fazendo 14 a 8. E a bola da confiança? Isso é a bola da confiança. Braço solto. Explorando o bloqueio. Natasha de novo no Praia, no lugar da Valeuska. Informação da Valéria Almeida. Saque da Natasha. Erro de posicionamento no Praia. Gedeal pegou na hora. Claudinha partiu antes. É, não pode desconcentrar esse tipo de situação. Não pode tomar um ponto na final tão importante por uma desconcentração como essa. O Bernardinho agora desfaz a inversão. Voltam as titulares. Roberta, levantadora. E a oposta, Monique e Roberta, indo para o saque. Obrigado, Guido. Vai a Roberta para o saque. 9 para o Sesc Rio. 14 para o Praia. Amanda. Claudinha do jeito que deu. Amanda para cima do bloqueio. Drusilla cobre. Roberta na entrada de rede. Gabi! A bola foi para fora. Erro de ataque da Gabi. Décimo quinto ponto do Praia. Só para a galera entender o fora de posição ali, era a Claudinha que estava à direita da Fegaray. Ela nem partiu antes. Ela já estava posicionada de forma errada. Tanto que o Gedeal pegou na hora. Isso aí, Carlão. Atentíssimo no posicionamento do Praia. Vai a Fawcett. Agora ela mudou para o flutuante e deixou na rede. Hashtag Superliga no Sport TV. Paulo César Bertella pergunta quantas vezes cada um de vocês ganhou a Superliga. A gente jogou muito tempo fora do país, né, Carlão? Eu ganhei uma vez só. Cheguei a três finais, ganhei uma. Mas foi especial, viu, pô? Vou te contar. Erro da Claudinha agora com a Fabiana. E você, Carlão? Não, Superliga eu ganhei duas, porque antes era o campeonato nacional, depois teve o campeonato brasileiro. Eu cheguei a seis finais e ganhei cinco. Matamos, portanto, a curiosidade do nosso telespectador. Muito obrigado a você que participa, portanto, três títulos de Superliga aqui na cabine campeã do Sport TV. Sacou a Gabi. Garay na recepção. Claudinha na Pipe. Fawcett! Muito bem no ataque à americana. Está soltando o braço. 14 pontos da Fawcett. Sacou a Amanda. Fabi na recepção. Roberta na saída. Da Monique. Defesa espalmada da Fawcett. Bola que volta. Roberta pelo meio. Mais rara. Bloqueada. Fabi na cobertura excepcional. Largadinha da Drusilla. Bola que volta. Muito volume de jogo. Roberta para a Drusilla. E ela define. Na diagonal. Essa briga que é bonita, né? Muitas defesas. A bola subindo. E a intensidade dos dois lados. Ligação total. Mais uma grande cobertura da Fabi. Como está ligada. Agora o Bernardinho faz uma outra mudança. Colocando a vitória para sacar no lugar da central barriga. O saco veio para cima da Suellen. Claudinha com passe na mão. Fawcett ficou no bloqueio. Cobertura da Claudinha. Largada da Garay. Roberta bem posicionada na cobertura. Levantamento da vitória. Drusilla. Agora para fora, para fora. Foi esperto. Se não me engano, a Claudinha tirou. As mãos ali no bloqueio. Porque a Drusilla já veio para explorar. Valeusca voltando no praia. Obrigado, Valéria. Hashtag Superliga no EsporteV. A Cleide Lima pergunta sobre o Super 7. É importante a gente explicar, né, capitães? Um 7 normal. 25 pontos. Saque da Fabiana. Falhou a Drusilla. Essa bola não volta. Mais um ponto do Praia. Ela também marca pontos em todos os fundamentos, né? Show está dando Fabiana. Três jogadoras do Praia estão jogando muito bem. Três não, quatro. Partiu pela Claudinha. Fegaray. A Fawcett. E a Fabiana. Vai a Fabiana de novo. 18 a 12 para o Praia. Roberta na saída. Da Monique. Cobertura da Fabi. Roberta com a Monique de novo. Agora ela explora o bloqueio. Marca o décimo terceiro ponto do Sesc Rio. Sacou a Monique. Recepção de toque da Garay. É para ela na entrada de rede. Fernanda Garay. Que bola foi essa? Na pequena diagonal. Tem que aplaudir mesmo. Décimo terceiro ponto da Fernanda Garay no jogo. Que ataque na pequena diagonal, hein? Vemos ali a mulher e a filha do Paulo Copo na torcida. Bola para a Monique. Fica no bloqueio. Bola ia para fora, Bruno. E voltou em cima da Jusceli. Voltou no rosto dela. Ela que foi para a China. Não tinha outro posicionamento. Ela caiu ali. Mais uma vez na repetição. Voltou no rosto dela. 20 a 13, Nauber. Pois é, Bruno. Chegamos àquela situação. Aquela hipótese que eu havia relatado no início do set. Olha só. 20 a 13. Só que o Sesc Hip tem histórico de viradas espetaculares, né? Eles sempre acreditam. Nunca desistem. Desistem. Porque outro técnico em outra situação já poderia dar um descanso para o time e pensar no Super 7. Bruscila com dificuldade na recepção. Para cima do bloqueio. Mergulhou Garay. Claudinha chamando a Fawcett. Para fora. Sem desvio no bloqueio. Vai pedir o desafio para o Loco. Está com uma diferença grande no placar. São sete pontos. Obviamente, se tiver esse erro da Fawcett, cai para seis pontos. Mas só concluindo um pouquinho aquilo que o Nauber falou também. Eu acho, Nauber, que ele está querendo manter também o seu time. É com quem ele vai poder contar, né? Caso ocorra o Super 7. A gente nunca crava. Agora, essa diferença no placar dá uma tranquilidade muito grande para o Placulio. Eu até raciocino isso na posição de ex-jogador que nós fomos, né? Você, numa situação como essa, o que você preferiria? Vou te falar a verdade. Eu preferiria sair do jogo, dar aquela respirada de dois minutinhos e voltar com a adrenalina máxima. Bola não pega no bloqueio. Não pegou. Não pegou. Muita polêmica em relação a esse desafio, porque todo mundo foi com a impressão de que a bola tocou no bloqueio. Só que a decisão do ato de vídeo, né? É de que não tocou. Olha os arregalados ali da Fawcett. Bernardinho na expectativa. Muita demora. O jogo fica parado. Ali é a Ângela Guzmão. E que demora, hein? Vamos ver agora se a bola desviou no bloqueio ou não. É, mas não tá parecendo se é essa bola, né? Não é essa a bola, não é essa. A bola foi na saída de rede pra Fawcett. Uma tremenda confusão agora, hein? A gente fica aqui de olho no telão do ginásio e foi mostrada uma outra imagem, né? É, e só pra explicar, Bruno, na verdade a gente teve o desafio e aí o Gediel de Carvalho que pediu pra fazer novamente. Por isso que teve toda essa demora. Tá certo, Guido. E agora ele confirma o ponto para o Sesc Rio. Aí, Ângela Guzmão, a artra de baixo. Saque da Drusila. Recepção da Garay. Claudinho na entrada de rede. Fawcett bate no bloqueio. Fabi na cobertura. Roberta na maior distância pra Gabi. Que levantamento da Roberta agora, hein? Precisa. Taticamente perfeita e precisa. Vantagem é muito boa, mas tem jogo, hein? Tem jogo nesse set ainda. Drusila de novo. Suellen na mão da Claudinha, trabalhando com a Garay. Fernanda Garay, 21º ponto do Brian. E a Claudinha tá privilegiada, né? Porque ela tem, apesar da Americana na entrada sofrer um pouco mais, mas ela tá com as duas melhores e maiores pontuadoras do seu time à disposição. Uma na entrada e outra na saída. É, quando você tem duas atacantes assim, né, Carl? Fernanda Garay e Fawcett, do jeito que estão jogando hoje, ó. 14 pontos pra cada uma. Fica tudo mais tranquilo. Detalhe da Gabi. Fernanda Garay saca. Fabi na recepção. Roberta pra Gabi na entrada de rede. Muito espaço na paralela. Nem precisou forçar muito esse ataque. Agora mexendo o Bernardinho, saindo a vitória. Que é líbero, na verdade, né? Mas entrou pra sacar. E de volta a mais rara central no Rio de Janeiro. Saque da Jusiele. Garay na recepção, na mão da Claudinha. Pelo meio, Valeusca. Defesaça da Roberta. Aberta, mas a Gabi acabou perdendo o tempo da bola. Ela saltou um pouco antes, né? A defesa saiu do ângulo dela. Ela não conseguiu se recuperar. Praia Clube tá muito perto da vitória por 3 a 0. Pra levar a definição pro Super 7. Gabi de toque na recepção não foi bem. Mais um ponto do Praia. O 23º. 23 a 16. Torcedor de Uberlândia. Fazendo muito barulho, fazendo a festa. Torcedor do Praia já faz a festa. Sacou Valeusca. Drusila falhou. Fabiana na bola de cheque. E agora eu digo o quê? Match point. Match point, né? Match point. Vai ficar um a um. Match point. E merecido pelo que o Praia tá jogando até agora. 24 a 16. O Praia vai fazer 3 a 0 no Sesc Rio. Valeusca. Drusila na mão da Roberta. Mais rara. Bate no bloqueio. Vai embora. E aí fica a pergunta. Quem vai chegar mais embalado? Lógico, o Praia. Por ter vencido 3 a 0. Mais diante do Praia tem uma equipe que foi 12 vezes campeã e que tá muito acostumada a lidar com situações de pressão desfavoráveis, né? Ou seja, é uma distância que diminui um pouquinho em função disso. Saque da Roberta. Amanda na mão da Claudinha. Fabiana! Vitória no Praia. 3, 7 a 0. 25 a 19, 25 a 23, 25 a 17. Uma vitória pra cada lado. Vamos ao 7 extra. Vamos ao Super 7. Vem aí a definição da Super Liga Feminina. Torcedor do Praia. Dando um show aqui no Sabiazinho. 6 mil pessoas acompanhando a decisão. E a definição vai pro 7 extra. Na Uber e Carlão. Vem aí o Super 7 antes dos capitães. Valéria Almeida. Tô com a convidada aqui, a Joicinha. 6 anos fora do Brasil, agora voltando pra jogar no Fluminense. Tem amigos dos dois lados. Mas pela casa da Fabiana. Veio que você tá a grande amiga da Fabiana. Joicinha, Super 7, já jogou? Eu não joguei, mas eu joguei o Europeu na Turquia. E o Europeu a gente precisava decidir se empatar no Golden 7. Mas graças a Deus a gente nunca precisou jogar. Mas eu acho que é melhor, né? Porque eu acho que decisão em um jogo só é muito... Você treinou o ano inteiro pra decidir em um dia. Eu acho que é justo. Dois dias, pelo menos, e o Golden 7, né? Pra eu poder desempatar. Muito obrigada, Joicinha. Bem-vinda de volta ao Brasil. Bruno. Legal, Valéria. Joicinha reforçando o Fluminense. Vamos aos números. Até pra que a gente possa aqui embasar o comentário. Dona Albert, também do Carlão. Vitória do Praia. Por 25 a 17 na terceira parcial. Fechando o jogo em 3 a 0. Um ponto de saque do Praia, nenhum do Rio. Em bloqueio os 2 a 2. Em ataques 18 a 10 pro Praia. Em erros, 4 Praia, 5 Sesc Rio. O jogo termina com 1 hora e 27 minutos, quase 1 hora e 28 nesse 3 a 0 para o Praia, pra cima do Sesc. Segunda vitória na história do confronto para o Praia. Já, já o Super 7, onde nós teremos a definição do campeão. 6 pontos da Fabiana, 4 da Mayhara na parcial. No jogo, 14 da Fawcett, 11 da Monique. É o Super 7, momentos de definição. Saque da Valeusca. Recepção da Drusilla, afastada da rede pra Roberta. Errou o levantamento da Roberta. 2 a 0, Praia. É o Praia tentando o título inédito, jogando diante da sua torcida. E é... O início do set diz muito. O jogo vai ficando cada vez mais apertado, afunilando. E esse aspecto emocional do início do Super 7 é muito importante. Valeusca pressionando a Drusilla. Roberta na entrada de rede, Drusilla na diagonal. Essa bola não volta. Primeiro ponto do Sesc Rio no Super 7. O Rio de Janeiro tá precisando dela, né? Pra ser mais atuante. Ó, uma jovem jogadora, fez 22 pontos na primeira partida. E a Roberta não tá conseguindo, por enquanto, distribuir da melhor maneira possível. Apesar dos poucos erros do Rio de Janeiro no terceiro set, tá sofrendo no ataque. Recepção da Garay, Claudinha na saída, Fawcett bate no bloqueio. Caiu, caiu, caiu. Make it rain, Fawcett. Acabou, Bruno. Fawcett estado de graça. Tá jogando demais. E vai pro saque agora. Será que ela vai de viagem? Será que ela vai no flutuante? Olha, com essa confiança toda, eu iria no saque viagem. Mas ela vai pro flutuante. Foi pro flutuante. Gabi na recepção. Roberta na saída. Monique tem defesa da Garay. Jusciele lá no alto, bloqueio da Claudinha. Roberta pra Jusciele. Ponto do Sesc Rio teve invasão. Invasão por cima. É o Super 7, é o 7 extra, definindo o título da temporada. Bem marcado. Muito bem marcado pelo primeiro ato. Bola difícil, hein? Exatamente. Drusilla com 7 pontos. Garay com dificuldade. Claudinho de manchete. Amanda afastada. Mergulhou Monique. Roberta levanta a Drusilla. Vibra muito a Drusilla. E o Super 7 tá empatado 3x3. O segundo ponto da Drusilla inicia com confiança no set que realmente vale. Explorando o bloqueio da Fabiana. Tudo igual 3x3. É de APA. Já tem muita farmácia lucrando com esse jogo, hein? Que imagem. A vibração da Drusilla que você vê no detalhe. Vai pro saque a Monique. 3x3 é o placar. Recepção da Suelen. Claudinho de manchete. Amanda na antena. Passa à frente o Sesc Rio. E agora quem tá sentindo um pouco é o passe do Praia. Que tava bem estabilizado, né? Com exceção da Amanda que ainda tá sofrendo. Não é o momento de vacilar e perder a confiança nesse fundamento. Agora quem comemora é a torcida carioca aqui no Sabiazinho. Jogaço de vôlei. O Praia fez 3x0. Estamos no 7 extra no Super 7. Quem ganhar essa parcial vai levar o título. Monique no saque mais uma vez. Garay na mão da Claudinha. Fabiana bloqueada, mas a bola cai. Caiu, caiu a bola da Fabiana. Na moral, né? Na moral porque tá marcadinho. Sobre o bloqueio duplo com ela. A Amanda deu um beijo na bola e vai pro saque. Roberta com o passe na mão. Drusilla! Aparecendo na decisão a Drusilla. Terceiro ponto dela e a Roberta vai ganhando confiança pra soltar essa bola. Bloqueio do Praia tem que ter um pouco mais de atenção. A característica da Drusilla. Ponta de bloqueio. Tentar forçar o ataque. Olha a camiseta da Drusilla na torcida ali do Sesc Rio. Bola pra Fernanda Garay. Uma reclamação intensa com a condução. O que você achou, não, Bé? É, eu achei que ela puxou muito de trás a bola. Quero ver de novo. Mas, inicialmente, a minha percepção é de que foi condução, sim. Agarrou, hein, contato exagerado, né? Sabe quem faz muito essa bola na China? A Bia. Ela segura bastante. Saque da Fabiana, pressão na Drusilla. Roberta de Manchete, Gabi pra fora. Erro de ataque da Gabi. Passa à frente. O Praia Clube faz 6 a 5. E, no Bé, é incrível. Você que foi um passador extraordinário. É impressionante como nesse momento conta o passe, né? A bola alta. Mas os atacantes se perdem um pouco. Demais, demais. Tem um passe. E, Carlão, você sabe muito bem que você passava muito bem também. 60% de um bom passe é a confiança. Você tá concentrado e confiante. Monique recepcionou. Jusciele na China. Não sei se essa bola no saco tava fora, hein? A Monique não quis arriscar, Bruno. Ela tá correta. Isso não é o momento de tentar arriscar. Torcedora do Praia tá sofrendo, não, Bé? Golpe de vista agora nem pensar. E fez um bom passe, né? Do susto ela passou bem. 6 a 6. É o Super 7. Sacou a Jusciele. Amanda na recepção. Claudinha pra Fernanda Agaray. Defesaça da Jusciele. Gabi de Manchete. Drusilla. Defesa da Fawcett. Na mão da Claudinha. Fawcett! Um lance espetacular da Americana. E depois, né? O Rio de Janeiro recuperando. Brincando na defesa. A pancada que deu a Drusilla nessa bola. Ela defendeu o braço dela. Hoje tá uma bazuca. Pesada. A defesa parecia um passe de contra-ataque, não, Bé? Fácil. Com domínio absoluto. O que eu acho mais legal é que as jogadoras não estão aliviando, não. Elas tão indo pra dentro do jogo. Saque da Claudinha. 7x6 praia. Gabi falhou. Roberta salva. Gabi afastada. Defende Amanda. Claudinha com o Valeusca. Fica no bloqueio. Inacreditável agora. Essa bola, ela tinha que inverter pra saída de rede. Principalmente porque o passe já estava na entrada. Mais uma vez, ó. Tava mais pro meio. Ela risca uma chutada. 7x7 é ponto a ponto. É o Super 7. Garay na recepção. Claudinha. Fawcett. Não deu pra Fabi. A Fabi vai se despedir do vôlei jogando um Super 7. É, agora que sabe aquela história das meninas aí, todas tensas com o jogo também. Tanta estatística, tanto tablet, tanta coisa. Pra chegar nessa hora e falar o seguinte, ó. Dá pra quem vira. As meninas que vão receber as premiações individuais. Você viu no detalhe, tá na frente o Praia. 8x7. Sacagaray. Flutuante na rede, na rede. Tudo igual de novo. 8x8. São esses pequenos erros que no final eles vão contar. Uma falta de concentração no saque. Quando a bola vem de graça. Entregar na mão da levantadora. Tudo isso faz uma diferença grande. Sacou a Gabi. Amanda na recepção, na mão da Claudinha. Saída de rede. Fawcett. Bate no bloqueio. Pegou a Gabi. Roberta levanta. Vem Drusilla. Suellen. Sensacional. Garay. Mergulhou Fabi. Incrível. Vem Drusilla. Amanda pegou. Que jogo é esse? Fawcett pra cima do bloqueio. Mergulhou Monique. Roberta levanta. Drusilla. Pra resolver pro Sesc Rio. Quarto ponto do Drusilla. Nesse Super 7. Impressionante. 24 segundos de ralim. Um ralim maravilhoso. Esse é o voleibol brasileiro. Saque mais um da Gabi. Fernanda Garay na mão da Claudinha. Fawcett na saída de rede. Ataca pra fora. Mas ela pediu o toque. Foi muito confiante. A arbitragem deu ponto pro Praia. A arbitragem deu ponto pro Praia. E a Mairara nem reage. Olha só. Vamos ver a repetição. Pega assim. Pega a mão direita. Muda a velocidade da bola. A trajetória. Fica fácil de identificar. Tudo igual. 9 a 9. Aponto a ponto. No Super 7. Vai a Valeuska. Muita gente em pé no ginásio. Torcedor não consegue sentar. Fabi na recepção. Mairara pelo meio. Valeuska opera o milagre. Vem bola pra entrada de rede. Drusila alivia. Claudinha salva. Garay passando de graça. Fabi assume o fundo da quadra. Roberta com Mairara. Defesa da Garay. A Manda tentou chegar. Mas o ponto é do Sesc Rio. Muita vontade do lado do Praia. Muita vontade. Defesa funcionando. Bloqueio. Volume de jogo demais dos dois times. Olha. O nome muito bem encaixado. Super 7. Super atuação das jogadoras também. Mais uma vez a torcida carioca no detalhe. 10 a 9. Sesc Rio na frente. Sacuamai Hara. Bom saco da Mairara. Amanda ataca. Pra cima do bloqueio. Gabi na cobertura. Roberta com Drusila. Suellen. A bola volta. Jusciele. Invadiu. O que marcou o árbitro. E a interpretação dele. Não tem jeito. Bernardinho vai uma loucura. Ele dá um chute ali. A bola estava aqui. Ia bater na rede. Ia recuperar. Tinha mais toque aqui. Tinha mais toque. Tinha mais toque. Fábio chegou pra tirar a Roberta de perto do Gediel. É um lance pra gente ver de novo. Estamos mostrando. Dessa forma, a equipe já tava devido pro verbal. Amarelo pro Bernardinho. Pera pra levantar. Olha, duvidoso, hein? Daqui de onde a gente tá, inicialmente, eu achei que tivesse sido invasão. É a reação do Bernardo aí. Cartão amarelo. Até agora, toda calma. No replay, eu já achei que foi lance irregular. Ela só deu um toque no limite ali, em cima da rede. O problema é que vai ter aquela pressão, né? A torcida gritando. O que vocês acharam dessa bola especificamente? Eu achei que foi regular. Cartão amarelo foi pro Bernardo. Tá, Bruno? Obrigado, Guido. Saca a Fawcett. Gabi na recepção. Roberta pelo meio. Falhou a Jusceli. Passa à frente o Braia, fazendo 11 a 10. É que a mais rara tava funcionando agora, né? No Super 7. Mas arriscou um pouco a Roberta. A Jusceli não tava inteira atrás da bola. A equipe tinha mais possibilidade. Tinha mais torta, agora não ia passar. Saque da Fawcett. Acelerado na Gabi. Grande recepção da Gabi. Vem Drusilla. Bola boa na diagonal. Ponto de empate do Sesc Rio. Como cresceu no jogo a Drusilla, hein? Cinco pontos pra ela no Super 7. Vai a Munique, 11 a 11. É o Super 7. Garain precisa na recepção. Fabiana amortecida pelo bloqueio. Roberta prepara o contra-ataque. Drusilla. Tocou no bloqueio. Jogando demais a Drusilla nesse Super 7. A Claudiana voltou a arriscar aquela primeira bola com a Fabiana. Deu pra ver que a Drusilla tava... Exagerou até na tentativa de ajuda ali da Jusceli. Drusilla gosta de momento decisivo, hein? Jogadora que brilhou intensamente na semifinal do ano passado contra o Minas. Nessa temporada protagonista. E a Fawcett joga pra fora. O Sesc Rio abre dois pontos, faz 13 a 11. Não teve uma bola da Fawcett pela Paide. Não sei se a forma mais correta é de tentar surpreender agora. Parou o jogo, Paulo Coco. Agora é a hora da gente manter a cabeça no jogo. Jogar, insistir, todo mundo joga. Agora, mano, vai. Vai, mano, sem rodar. Sem rodar. Vamos, vamos, vamos. Vamos rodar, galera. Vamos, vamos, vamos. Isso. Luz aberta, pato pra rodar. Vamos. Vale o título da Super Liga Feminina na temporada 2017-2018. Sinta o clima no ginásio. Parou muito bem, Paulo Couto. E, por sinal, está fazendo um trabalho espetacular na frente do Praia. Fez durante toda a Superliga e também nessas finais. Saque da Monique. Boa passagem da Monique. Claudinha Fabiana. Vibra muito a bicampeão olímpica. Estava precisando dessa virada urgente o Praia. Bruno. Pois não, Valéria. O Paulo já foi três vezes campeão da Superliga como assistente técnico. Mas busca seu primeiro título como técnico da Superliga. Vai a Amanda para o saque. Flutuante na Gabi. Roberta de manchete. Drusilla para fora. E o jogo está empatado de novo. 13 a 13 no Super 7. Drusilla está jogando demais. Mas se ela virasse essa bola desse jeito, a gente não ia falar mais nada. O diagonal curta nesse ângulo. Muita bola está passando, né? Exatamente. Mais um saque da Amanda. Gabi. Falhou a Gabi. Está sendo ali o alvo dos saques da Amanda. Estão caçando ela direto, né? A pressão está grande em cima da Gabi. E a percepção das jogadoras, da comissão técnica de mudar. Porque o alto sempre foi a Amanda durante o jogo inteiro, né? Amanda não, desculpa. A Drusilla. Quem para é o Bernardinho. Praia na frente. C vai melhor. A espera. C vai melhor.. nervous. Mais uma vez, muito obrigado a você que participa. São tantas mensagens. A gente fica muito orgulhoso e muito agradecido também com a participação de todo o Brasil. SESC Rio fez três pontos consecutivos. Agora foi a vez do Praia. Praia na frente, 14 a 13, buscando um título inédito. O Rio na busca do décimo terceiro título. Sacou mais uma vez a Amanda. Gabi foi bem agora. Drusila meia-força, defesa da Amanda. Claudinha prepara o contra-ataque. Vem Fernanda Garay. E o ginado tá todo de pé, de pé. Fantástica, Fernanda Garay. Agora é a pressão do Praia, né? Saque, o bloqueio chegando. O passe já não tá tão regular. Obviamente que agora abriu ali um pouco mais a Drusila. Tem todo o meio da quadra e diagonal à disposição a Amanda. De novo a Amanda. Pra cima da Gabi. Roberta com um passe na mão na China. Jusceli largou. Claudinha. Suellen. Força e a bola cai. Essa bola tem que voltar. Esse time quer ou quer ganhar a Superliga hoje? Essa bola tem que voltar pro lado de lá. Olha só. Hashtag Superliga no EsporteB. Luciana Nascimento tá de pé em casa. Obrigado pelo carinho. Débora Teixeira também participando. É o Brasil inteiro ligado conosco. 6 mil pessoas no ginásio. Torcedor do Rio. Atento, preocupado. Torcedor do Praia, esperançoso. Essa é o saque a Drusila, Carlão. É, Bruno. Essa é uma rede que o Praia tem que tentar fazer logo a virada. 21 anos, tem a Drusila. 1,86m. Sacou bem demais. Empatou o jogo. Que super set que é esse. Incrível, incrível. Tudo igual. Comente de instabilidade na recepção da Suellen e da Amanda ali. O saque certamente vai ser pra diagonal. Fernanda Garalho muito segura nesse fundamento. Amanda na recepção. Claudinha levanta a Fernanda. Garai, Fabi. Impressionante. A bola voltou. Claudinha com a Garai de novo. Na paralela. Garai sobrando. Muito tranquila. Diagonal. Usando toda a sua experiência. E a gente vê como conta muito. Olha mais uma vez que defesa da Fabi. Uma gigante no jogo. É uma passagem boa agora no saque. A Fabiana tem criado bons frutos. Uma partida memorável aqui no Sabiazinho. Recepção da Drusilla. Roberta na maior distância pra Gabi. Pra fora. Erro de ataque da Gabi. Gabi jogando abaixo do que ela pode render. Abaixo. Fez os dois primeiros sets bem. Mas, sobretudo, nesse super set com muita dificuldade no ataque. E a gente sabe, né, Bruno Carlão? O Sesc Rio joga demais na entrada de rede. A Drusilla tá funcionando. E quando chega a Gabi na rede, o time cria uma instabilidade no ataque. Vai a Fabiana. Recepção da Drusilla. Roberta inverte da saída pra entrada. Gabi amortece no bloqueio. Pegou a Fabiana. Claudinha. Pra Garai. Bate no bloqueio. Fabi se agiganta. Mas a bola cai. Caiu, caiu pra decepção da Fabi. É mais um ponto do Praia. Agora, preste atenção na imagem do Bernardo. Bernardo, cuidado com esse bíceps aí. Ele tá de tipóia. Tipóia saiu. Ele fica enlouquecido. Principalmente numa bola como essa. E pede mais um tempo. Um tempo. Tem que jogar esse meu lugar aí, entendeu? Voltar pro jogo. Voltamos o jogo aí, dois erros nosso. Ela tá no fundo. Deixa eu levantar pra você agora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora que tem jogo. Calma, calma. Ei! Praia com três pontos em sequência. Agradecendo o carinho da Ana Abdomassi. Hashtag Superliga no EsporteV. Também do Adriano, do José Luiz. Ao lado do Filhozinho. Completando um mês de vida hoje. Também pro Diogo Pagnonceli. A galera ligada toda. 18 a 15 é o placar. É o Super 7. Sacou a Fabiana mais uma vez. Fabi assumiu a recepção. Vem a Gabi. Pra tomora. Mas ele vai pedir o desafio do Bernardo. Me pareceu que tocou no bloqueio. O que você achou? Eu tive... Eu fiquei em dúvida. Eu fiquei em dúvida. Eu fiquei com a impressão de toque no bloqueio. Eu também. Fiquei em dúvida. Nossos capitães aqui. Achando que a bola tocou no bloqueio. Vamos descobrir na imagem do desafio. E a Gabi já caiu bem difícil. O Bernardo Carvalho já caiu pedindo o desafio. Detalhes do Sesc Rio com Guido Nunes. A Valéria Almeida de olho no praia. Que momento a gente tá presenciando aqui, hein? Que final linda. Que ambiente maravilhoso. Todo mundo de olho no telão. Tocou na Claudinha. Carlão já ficou de olho aqui no telão. A bola toca no bloqueio. Tá aí a confirmação pra você. Essa imagem do desafio chegando pra você que tá ligada na nossa transmissão. Mandar um abração, né? Pra todo mundo também. Os grupos que a gente participa. Lendas do vôlei. Galera lá do Minas. Todo mundo ligado aqui no Esporte TV. Saque da Jusceli. Recepção da Amanda na mão da Claudinha. Vem Fernanda Garay de canhota. Até de canhota. Vai chover, Fernanda Garay? Tem um narrador amigo meu que fala isso. Já fez chover há muito tempo. Como disse nosso telespectador, o ginásio já tá inundado aqui já. Bruno. Sim, Valéria. A Garay fala. Ela foi campeã russa em 2016. Falou, poxa, fui campeã russa, não fui campeã na Superliga? Eu quero esse título. Cinco pontos nesse sete a Garay. Mais rara na China. Cobertura da Fawcett. Levantamento da Claudinha. Garay de novo. Fica no bloqueio. Essa bola não pode cair, Bruno. Deu uma vacilada a Amanda. A cobertura era dela. Voltou lenta. É aí que tá ligada a cada ponto. Triplaço do Rio. Quem pegou foi a mais rara, Naubert. Como ela sobra no fundo, olha só. Ela tem que se posicionar no meio da quadra, que ela consegue partir pros dois lados. Mas ela ficou muito próxima da posição 1. 17, Sesc Rio. 19, Praia. Saca a levantadora, Roberta. Amanda. Na mão da Claudinha. Valeu. Bola boa no fundo da quadra. 20º ponto do Praia. Mais uma vez, né? A Claudinha mandando no jogo. Passou um momento difícil. Faltou a virada. Faltou a melhor opção. Mas ela tá fazendo todas as atacantes do Praia jogarem. Impressionante. Agradecendo o carinho do Eduardo Cabral. Hashtag Superliga no Esport TV. É o Brasil inteiro participando. Torcedor do Praia dando um show. Sacou a Garay. Gabi. Roberta Salta toca na rede. Mais um ponto do Praia. O Praia a quatro pontos do título inédito da Superliga Feminina. E olha a lucidez tão importante às grandes campeãs nesse momento. Fernanda Garay concentrada, mirando a Gabi. A Gabi tá com dificuldade na recepção. E é lá que ela tá sacando. Certeira. Lá é a Garay de novo. Praia Clube se aproximando do título. Gabi na recepção. Roberta pra Monique. A bola foi fora, hein? A bola foi fora. Paulo Coop pediu a bola fora e o juiz errou. Mas eu acho que vai ter... Eu não sei, né? Vai pedir o desafio. Vai pedir o desafio, né? Bola dentro, bola fora. Vamos ver aí. Bernardinho não me pareceu muito convicto nesse pedido, não. O Hélio Griller tava mais convicto que ele, na verdade. Exatamente, Guido. O Hélio levantou e foi lá. Falou com o Bernardo. Pede o desafio. Essa eu vou deixar pro desafio, Bruno. Não tava ligado, não. Vamos lá, eu vi bola fora. Vamos ver se a gente acerta mais essa. Rapaz, eu já tô vendo... A Valdinha falou que foi fora também. A Valéria dando detalhe do prazo. Eu já tô vendo duas quadras. 14 jogadoras. Eu já tô alucinado aqui. Fora a bola. Também com a final dessa, né? Tá demais, Carlão. Tá demais. Pra gente que ama esse esporte, é maravilhoso. Vamos pro resultado desafio. Tá lá fora, muito fora. Bola pra fora. 22º ponto do praia confirmado. É isso. Tamo acertando os desafios, hein? Quando não quiserem mais a gente comentar isso, vamos lá fazer desafio. Vamos lá pra baixo. A gente tá ligado aqui, né? A experiência de campo conta bastante. Ah, lógico. A gente tá numa posição muito boa no ginásio também. Dá pra observar tudo. 22 a 17. Três pontos separando o praia no título. Roberta com o passe na mão. Maihara. Que cobertura da Monique. Maihara de novo. Contra-ataque do praia. Fawcett. Bate no bloqueio. Fabinho vai buscar. Roberta levanta. Na saída. Gabi. Que cobertura da Monique. Maihara salva. Vai voltar. Impressionante. Claudinha. Valeu. Que abate no bloqueio. Vai embora. 23º ponto do praia. Que festa maravilhosa, né? E o praia tá sobrando mais uma vez. Já sobrou no terceiro set. Agora sobrando também. Vamos botar aí o quarto set, né? Que é o super set. Golden set. Uma final inesquecível aqui em Uberlândia. 23 a 17. Torcedor do praia já comemora. Saque da Fernanda Garay. Gabi na mão da Roberta. Entrada de rede. Monique. Fica no bloqueio. Tem o ponto do título. Praia Clube. O título tão sonhado. Nunca esteve tão perto. Tem tudo, né? Pra fechar esse set. Agora a Valeusca também. Dando uma de protagonista no final do set. Chegando em todas. Vai a Fernanda Garay. Pode terminar agora. Sacou na Gabi. Roberta Mairara. Bola, bola. Ponto do Sesc Rio. O décimo oitavo. Torcedor do praia vai ter que conter um pouquinho mais a ansiedade. 18, Sesc Rio. 24, Praia Clube. Mais uma bola do jogo. Mais uma bola de título pro praia. Sacou a Gabi. Garay. Claudinha com uma das mãos. Valeusca empurra. Claudinha cobre. Suelen. É com você, Fernanda Garay. Defesa da Fabi. Drusilla afastada. Pegou a Claudinha. Suelen levanta. Fácil. Praia Clube. Campeão da Superliga Feminina. Temporada 2017-2018. Pela primeira vez. Conquista a Superliga. O time de Uberlândia. Faz 4 a 0 no Sesc Rio. 25 a 18 no Super 7. Uma grande vitória da equipe de Uberlândia. Uma partida emocionante. E o torcedor mineiro, enfim, pode comemorar. Praia Clube. Campeão da Superliga. Choro da Roberta. Decepção do Sesc Rio. E do outro lado. A festa de Uberlândia. A festa do Praia. Campeão da Superliga Feminina. Choro comovente da Fabi. Que tá se despedindo do vôlei. Com derrota. Mais uma carreira absolutamente vitoriosa. E o Praia conquistando esse título inédito. Choro da vitória. Emocionante essa conquista do Praia. E você vai curtir de novo o ponto final. Com Nicole Fawcett. Depois de um grande rali. A Garay ataca. A Fabi defende. Drusilla. Claudinha. O levantamento é da Suellen. E a Fawcett na diagonal pra terminar o jogo. Vamos curtir o grande momento. Troféu de campeão da Superliga. Praia Clube de Uberlândia. Primeiro título da história do clube. Que finalmente pode soltar o grito. Campeão Praia Clube. Capitão Valeusca com o troféu. A torcida vai à loucura aqui no Sabiazinho. Parabéns Praia. Para nós que amamos esporte. É muito difícil ficar sem as competições. Mas é exatamente isso que precisamos fazer. Uma pausa. Uma pausa para cuidar da nossa saúde. Uma pausa para cuidar da saúde de todos. Para superar esse momento difícil. Cada um precisa fazer sua parte. É decisivo. Porque no esporte e na vida. A gente sabe que nada se conquista sozinho. E conquistando a vitória. Esse é o nosso jogo. Estamos juntos nessa luta. Vamos lá.